Música Pela ordem do presidente. Com a palavra o vereador de Momedeiros. Eu gostaria, em véspera de feriado, agora solicitar, seu presidente, se a gente pudesse mandar um ofício, o pessoal da fiscalização, que pudesse fiscalizar agora o Parque Antônio Rosa e o entorno da cidade, quanto à ocupação de barracas de camping, de pessoas que ilegalmente vão se instalar nesses lugares aí, para que haja rigor e efetividade na fiscalização, porque o que nós vimos nos últimos feriados foi uma invasão de pessoas de maneira clandestina, causando um grande desastre ambiental, ecológico e visual na nossa cidade. E também que haja fiscalização, que houve o denúncio de ambulantes vendendo bebidas e comidas ali no entorno do Parque Antônio Rosa também, sem nenhum tipo de higiene, sem nenhuma restrição ali, de qualquer maneira, chegar e vender nesses alimentos, pondo em risco a saúde da população que vai usufruir desse serviço, e também pondo os nossos comerciantes diante de uma situação bem difícil, uma concorrência desleal com os comerciantes ali que estão no Parque Antônio Rosa. Isso se tratando de pessoas que vieram aí à noite de fora, de outras cidades, e se instalaram ali. Então, Sr. Presidente, que nós fizéssemos esse ofício para mandar amanhã para fiscalização, e para poder ter rigor e controle, isso também é das letras. Bem lembrado. Obrigado. 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 Obrigado.